Oi gente, tudo bem com vocês? Obrigado, sou uma boa oportunidade no cartão do vídeo Pronto, agora sim, né? Daqui a pouco eu vou colocar o protocolo de novo Galera, o vídeo de hoje vai ser, tipo, eu vou começar a fazer alguns spoilers Algumas coisas que eu vou postar lá no Patreon pra vocês Então, esse vídeo de hoje vai usar aqui esse aspirador de pó pra aspirar um monte de cabelo no chão E é cabelo de corte mesmo, né? E cai um monte no chão Então eu vou estar aspirando, gente, ignora essa cara Porque assim, hoje eu vou avocar a beira, hidratar Hoje eu vou fazer descoloração no espelho, eu ia gravar pra vocês fazendo descoloração também Vou pensar aí no que eu vou estar fazendo, eu queria que tivesse sol, né? Tá bem pouquinho sol, tem pouco Tem muito celebridade que tá me pedindo também vídeo de biquíni pra jogar no meu Patreon, né? Ter treinando de biquíni E é uma ideia boa que eu pretendo fazer o vídeo, tá bom? E hoje eu queria fazer um vídeo pra vocês também Pra colocar lá que é... Não toda maquiária da piscina, só de biquíni também Embarrendo tudo, catando, tirando matinho Arrancando aqueles matinhos que ficam jogados Então é isso, gente, esse vídeo vai ser um vídeo breve Um vídeo pequeno Porque o vídeo mesmo é original, total, eu vou jogar lá Tá bom? Que vai ser esse mesmo, só que Vou jogar tudo lá Aqui é mais uma intro pra falar pra vocês que Não todos, né gente? Todos os que eu posto lá eu vou dar spoilers aqui Mas a maioria que eu for postar lá eu vou estar vindo aqui Dar spoilers pra vocês, tá bom? E é isso Tá vendo o meu peito aqui Qual que era o lado de qual lado que era Tá bonitinho Então é isso, gente Eu vou mostrar pra vocês aqui o chão Tá com um monte de cabelo Então eu vou ligar o aspirador de pó Aqui Preciso pegar minha Ah, tá aqui nesse velho, peraí Provavelmente esse vídeo vai Dar restrição de idade, né? Porque sempre dá Quando não tem muita roupa Então vai dar restrição de idade, com certeza Mas como nós fizemos spoilerzinho O vídeo completo eu vou postar lá Vou mostrar pra vocês mais ou menos o que eu vou fazer nesse vídeo de hoje Bom, quem, todo mundo sabe usar uma aspirador de pó, né? Eu sou meio atrapalhada mesmo, gente Mas, enorme Eu não choro, então Deixe minha cabeça cortada Eu vou colocar minha música, tá? E o que vocês ficam aí E o que vocês ficam aí E o que vocês ficam aí E o que vocês ficam aí